Olá, seja bem-vindo a mais um PaperStorm. Meu nome é Tânia Novaretti, eu sou médica neuropsiquiatra. O nosso artigo de hoje se chama Glutamatergic Medications as Adjunctive Therapy for Moderate to Severi Obsessive Compulsive Disorders em Adultos, a Sistematic Review and Meta-análises, medicações glutamatérgicas como terapia adjunta para toque moderado e severo em adultos, uma revisão sistemática e meta-análise. Esse artigo foi publicado no BMC Pharmacology and Toxicology em 2021 e quem fez o resumo para a gente foi o Dr. Lucas Giustra Valente, médico neuropsiquiatra, a quem agradecemos. Em que contexto ocorre essa revisão e essa meta-análise? O transtorno obsessivo compulsivo, TOC, está entre as condições neuropsiquiátricas mais incapacitantes, sendo caracterizado pela presença de pensamentos, impulsos ou imagens repetitivos e intrusivos, as obsessões, e ou atos mentais ou físicos ritualizados, as compulsões, afetando entre 1 a 2% da população global. Está associado a significativo prejuízo funcional, seja pelo adoecimento em si ou pela frequente associação a outras comorbidades psiquiátricas. Anormalidades na neurotransmissão serotonérgica e ou dopaminérgica foram sugeridas como justificativas para o desenvolvimento do TOC, de modo que as propostas farmacoterápicas atuais de primeira linha passam principalmente pelos antidepressivos serotonérgicos, como os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, pela clomipramina, também já é evidência de boa resposta com algos duais. No entanto, estimativas sugerem que entre 30% a 60% dos pacientes não apresentam melhora, mesmo que parcial a essa proposta farmacológica de serotonérgicos e duais. O que sugere que a desregulação serotonérgica pode ser apenas parte dos muitos mecanismos envolvidos na fisiopatologia do TOC. Dessa maneira, os pesquisadores encontraram evidências que há também uma disfunção glutamatérgica envolvida no desenvolvimento e na manutenção do TOC, principalmente na via córtico-estriato-tálamo-cortical. Essa via, córtico-estriato-tálamo-cortical de volta. O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. Sendo também o precursor do ácido gama-aminobutírico, GABA, sendo esse o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Assim, o aumento e a redução da ação glutamatérgica tem papel importante em vários processos fisiológicos, como a migração e a maturação neuronal, pela ação em receptores do N-metil-de-aspartato, NMDA, e o ácido amino-3-hidroximetil-4-isoxazol-propionato, o AMPA. O estriado é o maior grupo de neurônios nos gânglios da base e recebe grande aferência glutamatérgica excitatória do córtex, sendo responsável pelo planejamento cognitivo e ações motoras. A transmissão glutamatérgica aberrante entre o córtex órbito frontal, córtex cingulado anterior e o estriado é reconhecida como associada ao desenvolvimento de TOC, também estando envolvidos o controle pré-sináptico de liberação da serotonina gerido pelo glutamato no estriado, sendo que a desregulação do sistema serotonérgico estriatal tem papel primordial na patologia do TOC. Por estudos com líquor, foi demonstrado que há excesso de glutamato no líquor de pacientes com TOC, ainda sem tratamento. Por outros estudos realizados com ressonância magnética de espectroscopia, esses estudos mostraram que aumento de glutamato nos gânglios da base e diminuição desse no córtex cingulado anterior nos pacientes com TOC. Outros estudos genéticos mostram polimorfismos em genes associados ao glutamato e que esses polimorfismos podem contribuir para o risco de desenvolvimento do TOC. Com essa base teórica, formularam-se hipóteses acerca da possibilidade de benefício do uso de moduladores glutamatérgicos no tratamento do TOC. Quais são eles? riluzoli, já usado em esclerose lateral amiotrófica, memantina, usada em Alzheimer, n-acetilcisteína, deciclosserina e cetamina. Sendo o objetivo desse estudo avaliar sistematicamente os estudos de eficácia clínica dessas medicações. Qual foi o método utilizado? Foram usadas as bases Web of Science, PubMed, Scopus, Science Direct, Cochrane Library e Google Scholar, buscando ensaios clínicos controlados, independentemente de randomização e uso de duplo cego. Investigando a eficácia clínica de agentes glutamatérgicos com TOC, independente da idade, do gênero ou da raça. A qualidade metodológica dos estudos considerados foram avaliados segundo a ferramenta de avaliação metodológica do risco de vieses da cocaína. Foram encontrados 476 estudos inicialmente, porém após metodologia seletiva foram considerados 17 ensaios clínicos controlados, com um N de 759 pacientes com TOC nessa revisão. A medida primária utilizada foi a mudança em pontuação da escala Yale-Brown para TOC, antes e após o uso da intervenção farmacológica nos grupos experimentais e controle. Apenas um estudo não delimitou a pontuação final dessa escala para cada grupo. Nesse, os revisores consideraram a proporção de respondedores ao tratamento, definido como 35% da diminuição na escala de Yale-Brown, entre o grupo experimental e o grupo controle, tendo estimativas de resposta clínica mais prováveis no grupo com potencialização glutamatérgica em relação ao controle, mesmo sem os dados da escala nesse estudo. De modo geral, a qualidade dos estudos avaliados foi boa. Quais foram os resultados? Memantina é uma das medicações aprovadas para o uso em quadros de doença de Alzheimer em estágio moderado e avançado. É antagonista não competitivo dos receptores NMDA. Ela bloqueia os efeitos patológicos da elevação sustentada de níveis de glutamato no sistema nervoso central, que tem efeito excitotóxico e leva a disfunção neuronal. 4 dos 17 estudos utilizaram essa medicação em adjuvância. Em 3 desses, houve significativa diferença nos estudos da escala Yale-Pratoq entre os grupos na ordem de menos 5,68 com o intervalo de confiança de menos 6,96 a menos 4,41. O P é menor que 0,001. Em um dos estudos foi reportado apenas as taxas de remissão dos respondedores, definido como 35% de diminuição na escala Yale-Box, na qual 89% dos pacientes no grupo memantina atingiram remissão em comparação com 32% dos pacientes no grupo placebo. Com a minociclina. A minociclina é um antibiótico com reconhecidas ações antioxidantes e anti-inflamatórias, o que pode explicar os seus efeitos neuroprotetores, sendo também um agente glutamatérgico com efeitos terapêuticos em doenças degenerativas, esclerose lateral amiotrófica e doença de Parkinson, bloqueando a excitotoxicidade glutamato mediada. Ela já teve evidência de benefício no tratamento da esquizofrenia, de sintomas depressivos e de sintomas do autismo em pesquisas prévias. Em um estudo, um dos estudos revisados nessa revisão sistemática, essa medicação foi associada a fluvoxamina no tratamento de pacientes com TOC, com importante diminuição na escala Yale-Box em relação ao grupo controlo, o qual manteve apenas a fluvoxamina. Olha que lindo, na ordem de menos 2,84. O valor do P foi 0,0084. L-carnosina. L-carnosina é um complemento nutricional de característica nutracêutica com ações antioxidantes e glutamatérgicas. Essa reduz os níveis de glutamato no sistema nervoso central pela upregulation do transportador 1 do glutamato. Um dos estudos avaliou o efeito dessa medicação em associação à fluvoxamina, novamente com importante diminuição na escala de Yale-Box com relação ao grupo controle, o qual manteve apenas o uso da fluvoxamina na ordem de menos 2,62. O valor do P foi 0,001. Riluzol. O riluzoli também é um agente antiglutamatérgico, sendo reconhecido pelo uso no tratamento da esclerose lateral miotrófica. Dois estudos utilizando essa medicação como adjuvante no tratamento do TOC foram incluídos nessa meta-análise. A redução na escala Yale-Box nesses estudos foi significativamente menor em relação ao grupo controle. Um Z de 4,85, um P de 0,001. N-acetilcisteína, NAC. A N-acetilcisteína tem como ação principal, a ação principal dela é como o mucolítico, usado para doenças respiratórias associadas ao estresse oxidativo, mas também é um regulador glutamatérgico, prevenindo o efeito oxidativo do glutamato. Por essa ação, vem sendo proposta há tempos como adjuvante no tratamento do TOC. Quatro estudos nessa revisão utilizaram essa medicação, com evidente redução na escala Yale-Box com relação ao grupo controle. O Z foi de 5,4, o P foi de 0,000139. Outras medicações, topiramato, através da modulação gabaérgica e ampaérgica, assim como lamotrigina, através da ação gabaérgica e redução na liberação pré-sináptica do glutamato, também tem certa evidência de resposta em adjuvância ao tratamento do TOC. Decicloserina, um agonista parcial dos receptores NMDA, tem demonstrado evidência crescente para esse fim. Porém, não foram encontrados estudos elegíveis para essa escala, para essa avaliação sistemática. Discussão e conclusão. Vários moduladores glutamatérgicos foram descritos como tendo promissora eficácia no tratamento do TOC, geralmente em adjuvância às propostas farmacológicas com eficácia já estabelecida. No entanto, esse estudo não incluiu dados de publicações, revistas por pares, além de artigos em journals, medida que vem sendo cada vez mais usada em meta-análises e revisões sistemáticas. E esse é um viés desse estudo. Nessa revisão foram encontradas evidências de resposta clínica no tratamento do TOC moderada grave com o uso de medicações moduladoras glutamatérgicas, como a memantina, a inacetilcisteína, a minociclina, a enlicarnosina e o ilusole. Novas pesquisas são necessárias para determinar as bases neuroanatômicas, neuroquímicas e genéticas dessas novas linhas de tratamento para o TOC. A eficácia, a efetividade e os riscos associados a essas medicações ainda necessitam maiores investigações, assim como variáveis identificáveis que possam predizer a resposta, um grupo de resposta de pacientes respondedores a essa medicação. O Dr. Lucas também colocou algumas opiniões que foram dele quando ele reviu o artigo e resumiu. Opiniões muito pertinentes. O estudo tem uma intensidade e um interesse mais global, desejando orientar de maneira geral a potencialidade do uso de moduladores glutamatérgicos no TOC moderado a grave. Já de início, não fica claro se a viés de resposta dessas medicações, exatamente pelo fato de em boa parte dos estudos terem sido usadas, em boa parte dos estudos essas medicações foram usadas em TOCs mais graves, entendendo que iríamos para essa via de adjuvância exatamente nos casos de refratariedade. Porém, há estudos em pacientes virgens de tratamento. Quer dizer, existe um grupo que responde mais aos glutamatérgicos adjuvantes ou esses devem ser reservados só aos casos graves, como a maioria dos estudos que se tem hoje faz. Isso é um viés, realmente. Outra importante questão é o N reduzido avaliado, quando se vê cada medicação testada individualmente. Em geral, existem no máximo quatro estudos para cada medicação. Isso dificulta a avaliação de riscos associados ao uso dessas medicações. Também não há clareza em doses específicas, com reduzido acesso a maior parte dessas medicações. E como no caso da inacetilcisteína, que requer doses altíssimas para resposta, fica muito esquisito, dificulta o custeio de uso dessa medicação, além da aderência do paciente. Sugiro que os interessados nas metodologias utilizadas, se os pacientes eram virgens de tratamentos ou refratários no momento da introdução da adjuvância, doses utilizadas em resposta clínica de cada variável, vejam cada estudo individualmente descrito na meta-análise. Uma vez que esses estudos foram muito heterogêneos, ainda havendo dificuldade na proposta em larga escala para o uso dessas medicações. Porém, já surge sim o desejo de estudar mais, principalmente a memantina, de acesso mais fácil, com maior descrição de riscos e contra-indicações, ainda mais com evidência também crescente do uso dessa medicação no transtorno depressivo refratário. Outra questão, houve uma menção muito curta a cetamina nesse estudo. É necessário pesquisar sobre ela no TOC também e o Dr. Lucas se propõe a fazer isso. Nem precisamos discutir a crescente importância da cetamina e seus derivados na psiquiatria. Eu compartilho com o Dr. Lucas a observação de que esse estudo é muito interessante, nos abre perspectiva para tratamento dos TOCs moderados a severos e vai com certeza, se comprovada a indicação, facilitar a vida de todos nós. Muito obrigada! Nos vemos no próximo Paperstorm. Até lá! Música Música Música